Filho Fulgão Anderson Perde a bola Carrega no ataque, tem opção O ataque era bom, eles perdem a posse Carrega, vai jogando no sofrimento, arrasa, tá machucado Atenção pra fazer Daí a repetição pra você Claudio Coutinho, o grande técnico do Flamengo Dizia, é a teia de aranha, marcação alta Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo Mas é muito eficiente